O que significa essa frente de chama? É o momento que o combustível aqui vai se queimar, tá? Esse momento que está acontecendo aqui, ó, é o momento que o combustível está se queimando. E o que pode acontecer aqui, ó, dependendo do tipo de combustível, a queima vai ser mais lenta, dependendo do tipo de combustível, a queima vai ser mais rápida, dependendo da taxa de compressão, tudo isso vai influenciar no meu motor. Então eu preciso ter, fazer esse avanço de ignição, tanto adiantar como atrasar, pra mim o que? Obter resultado nesse motor, tá? E muitas das vezes, igual eu mencionei a respeito do ciclo óleo, né, seria da parte dos graus lá, na teoria, tá, seria que quando o pistão, tá, quando o pistão estivesse aqui, ó, quando o pistão estivesse em PMS aqui, ó, vamos supor que o pistão aqui está em PMS, tá? O ponto máximo superior dele aí, ó, que é zero, o ponto só que é zero graus, tá, zero graus aqui, ó, o pistão parou aqui em cima, ele está subindo, para e volta, é o ponto zero aqui, vamos simular que esse ponto zero. Então, é, na teoria, seria assim, o pistão, quando o pistão chegasse em PMS, a vela teria que soltar aqui, ó, a centelha aqui, ó, a centelha para queimar o combustível que está comprimido aqui, ó, vamos supor que isso aqui é uma câmara de combustão, tá? Então a vela, tá, pessoal, tem que comparar aqui, ó, vamos supor que isso aqui é a câmara de combustão. Então, o que que acontece? O momento que a vela soltou a centelha aqui, ó, é o momento que vai acontecer o quê? Ela soltou a centelha e essa centelha vai começar a queimar a mistura que está comprimindo aqui, ó, tá? Queimar o quê? O combustível, o ar, o combustível, a mistura, o ar, o combustível. Então a mistura está começando a se queimar, só que ela não, é, esse tempo que essa mistura está queimando, existe um tempo ali, e não é determinado, por exemplo, se só a vela soltar essa centelha aqui, que a mistura já iria se queimar totalmente empurrando o pistão para baixo. Não, ela tem um tempo ali, ó, funcionaria igual o desenho que eu fiz desse lado de cá, ó. A mistura, quando a vela solta a centelha, a mistura, como é, ela tem um tempo de queima aqui, ó, tal. Então ela vai se propagando, propagando, até fazer com que ela pegue o meu pistão e empurre ele novamente para baixo, eu tenho essa energia dele novamente para baixo aqui, ó, para movimentar o meu motor, tá? Então é uma propagação aqui da frente de chama, tá? E quando a gente fala que tem uma frente de chama aqui no meu motor, tá? Só que o que acontece? Essa frente de chama, igual eu já falei com vocês, ela tem um tempo, tá? E muitas das vezes, o que vai acontecer? Na prática, o seu motor vai estar em funcionamento. Isso aqui seria, na teoria, parado aqui, ó, ponto zero aqui, aconteceu a centelha e o momento que o pistão já iria descer, tá? Então o que acontece? Muitos fabricantes vão fazer com que a centelha da vela aqui, ó, ela aconteça antes do zero aqui, um exemplo. O pistão está subindo, tá? Fazendo um outro desenho aqui, ó, para vocês entenderem. O pistão está aqui, ó, aqui, ó, o cilindro e o pistão está nesse ponto aqui, ó. E aqui, nesse momento, o pistão está subindo, tá? O pistão está subindo. Então quando o pistão está subindo, muitas vezes, na prática, eles vão alterar o ponto aqui, ó, vão fazer o ponto do motor, fazendo com que alguns graus, tá? Vamos supor que 10 graus, tá? Um exemplo, tá? 10 graus antes do PMS, antes do PMS aqui, ó, a sua vela já soltaria a centelha aqui, ó. A sua vela já soltaria a centelha. Aí o que ia acontecer? A vela foi soltando, soltou a centelha, aí começou o quê? A frente de chama, que é a mistura se queimar. Ela está se comprimindo e a mistura se queimar, tá? Então o que que acontece? A mistura está vindo e o pistão continua subindo. Então quando o pistão chega aqui, pode ser que, dependendo da rotação que você está, ele vai chegar e a frente de chama vai conseguir empurrar ele quase que já descendo, tá? Por quê? Existe um tempo aqui, ó. O ciclo óptico que está acontecendo é mais rápido do que a frente de chama aqui, ó. Então pode ser que isso aconteça. Mas é claro que isso depende da rotação, tá? A diferença é que eu tenho uma rotação muito baixa, essa frente de chama, ela vai pegar aqui o meu pistão, ele já subindo, tá? Ele subindo assim. Então ela vai fazer um pouco de força, o quê? Vai gerar um pouco de atrito aqui, ó. Empurrando o meu pistão de volta, querendo meio que parar ele aqui. Mas ele vai continuar, terminou de subir e desceu, tá? Então muitas vezes nós vamos fazer isso aqui, ó. Colocar a centeira antes do PMS, pra que a frente de chama aconteça no tempo certo aqui e consiga administrar maior energia sobre o pistão aqui, ó. Pra fazer movimentar o meu motor. E é por isso que é feito o avanço de ignição, tá? Por que é feito o avanço de ignição aqui, adiantando ou atrasando? Porque, devido a esses fatores, tá? Devido ao movimento do meu motor ser mais rápido, tá? Do que a frente de chama. E é claro, pessoal, que isso aqui acontece no tempo, assim, muito rápido, tá? Não é assim tão lento assim, mas é no tempo rápido. Mas a gente analisa que a frente de chama aqui, ela queima mais devagar, mais lenta do que o movimento, tá? Do meu motor, do ciclo aqui do meu motor. Então eu preciso fazer o acerto aqui. E aí